Vem pro complexo, vem pro complexo, vem pro complexo, é putaria no complexo Os amigos aqui da penha, é o PH, é o PH Os amigos aqui da penha, é o PH, é o PH Os amigos aqui da penha, é o PH, é o PH Os amigos aqui da penha, é o PH, é o PH Amigo, vê que o shake é gostoso E ele vai tá quebrando tudo no baile hoje Como de costume, né? Olha na bobeira de tarde, sou o último gol Vou botar um bar de mais tarde, vou usar o lance a pessoa Vou pago aqui pra dar uma velha, mas tem até o botão É que na selva do russo, sabe quem mais é o assunto Os amigos aqui da penha, é o PH, é o PH Os amigos aqui da penha, é o PH, é o PH Os amigos aqui da penha, é o PH, é o PH Os amigos aqui da penha, é o PH, é o PH O PH, é o PH, é o PH, é o PH